Com essa batida do meu coração, abre a porteira que eu sou um peão O bicho é bravo, eu corro o perigo, o profissão Põe nos segundos de emoção, eu não vou beijar o chão Sou peão, sou violeiro, sou campeão Ei, entra em mão, é a festa do peão Ei, entra em mão, é a poeira subir no chão Ela usa beca apertada, chapéu e bota e cinturão Seu olhar não mente, ela quer carona no meu alazão Ei, entra em mão, é a festa do peão Ei, entra em mão, é a poeira subir no chão Ela usa beca apertada, chapéu e bota e cinturão Seu olhar não mente, ela quer carona no meu alazão Ei, entra em mão, é a festa do peão Ei, entra em mão, é a poeira subir no chão Ei, entra em mão, é a poeira subir no chão